Boa noite, Valdemir Termeira, obrigada pela participação. Boa noite, Lia. Mais uma vez, boa noite a todos. Estou aqui representando a nossa Secretaria de Educação, o meu setor de educação ambiental. E é muito bacana, eu agradeço o seu convite, eu achei que foi muito boa a organização e muito bacana ver essa divulgação dos trabalhos, a participação das pessoas. Eu que agradeço o seu comentário, o seu depoimento sobre a FTV, que a gente muito utilizou no nosso vídeo, na comemoração dos 25 anos da FTV, o ano passado. É um prazer. Então, nós, há umas três décadas, executamos esse trabalho de educação ambiental. A Secretaria de Educação, ela não tem, assim, oficialmente formatada uma agenda do filme. Mas as nossas ações, né, desde a FTV, que você conhece, elas estão totalmente voltadas, né, para essa questão. E sempre contando com vários parceiros que estão aqui presentes, o LEPAC, o Parque Nacional, a Apacarissu e o SEMBIL, o INEA, as outras secretarias, sempre participando. Recentemente, nós tivemos uma ação muito bacana do Paratilirin, que é dentro de um projeto de saneamento digital, que é voltado justamente para as comunidades rebeliões do Carapidanga. E uma ação muito bacana, muito positiva, envolvendo as três comunidades lá, Campinho, Patrimônio e Paratilirin. E essas outras ações, né, eu lembro muito bem também da parceria com o Silvio Veloso aqui da Flora. Eu, às vezes, passo pela BR-101, na altura da Boa Vista, né. Então, eu olho lá e já comentei com o senhor, olha lá as suas filhas, as árvores que foram lá grandes, plantadas, né, na década de 90, se não me engano. Uma parceria muito bacana e que teve a continuidade pela parte, que foram aí, que foi o projeto de arborização da BR-101 das margens, né, que já está totalmente ligado à conversão de carbono. Então, nossas ações, elas estão totalmente ligadas com a Agenda 21. A gente tem ela num rascunho, basta formatar e observar, né. Mas, sempre, 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 nesse sentido que nós trabalhamos, envolvendo, sempre envolvendo a nossa criatela, que ela é o passo, é o futuro, né, dos nossos alunos. Nós temos aí uma rede com mais de 30 escolas, espalhado por todas as escolas. Quantos alunos? Ah, nós já ultrapassamos os 5 mil alunos, né. E essas escolas, elas são muito estratégicas. Então, o mundo fala, olha, você quer chegar numa comunidade, a porta é a escola, né. Mas hoje a gente tem que ter um pensamento que essa porta, a escola, hoje ela tem uma responsabilidade muito grande de uma comunidade. O atual momento em que nós vivemos, ela não é só uma questão ambiental, ela é uma questão social, né, que também se prevê na agenda do futuro. E são também os nossos trabalhos, socialmente, com essa criatela que a gente sabe que, de muita procariedade, né, dependendo da comunidade, há muita falta, mesmo, da presença mais efetiva do homem, do poder do Estado. E a gente vem trabalhando com uma caminhinha, né. Mas a gente vê os resultados, né. Eu vejo alunos meus que hoje são formados, em ser superior, né, e eu fico muito orgulhoso de falar, olha, professor, eu lembro que a gente fez aquela atividade chique, né, ou limpamos uma praia, ou transformamos numa praça, numa visita, e isso é muito prazeroso, ter participado, né, dessa atividade de formação dos cidadãos. Muito bacana, Mulder. E projetos para agora, 2017, a Secretaria de Educação está prevendo algum trabalho importante no ambiente? Sim, sim, dentro das últimas parcerias, nós temos agora, vamos iniciar o Aves da minha escola, que é um projeto de observação de aves, parceria com a Associação Bairro e Sur, e que faz parte do Aves de Baratim, né. E é um projeto muito bacana, o que nós implementamos ano passado, e a resposta, o resultado dos alunos foi fantástica, né, porque passaram... Porque aqui é muito comum, evidentemente, eles conhecerem aves, eles conhecem mais que a gente, mas eles foram conhecerem um pouco mais tecnicamente, né, e aprendem a observar, identificar detalhes no guia, no que passa. E isso foi uma coisa bacana, porque a gente, no trabalho, percebeu nas comunidades, nossa estrutura cultural, a linha de aprisionar, porque o pássaro é muito bonito, é um cara que está pertinho, para cantar, com a mão e tal. Então, a gente vem tentando quebrar um pouco isso, dentro desses trabalhos educativos, né. Outro trabalho muito interessante, é o próprio Sanício Hospital, nessa parte de educação ambiental, que envolve a coleta do óleo de cozinha, utilizado, né, para biodiesel, assim, para fabricação de salão. Que é o programa da Gagenda 21, né. É, que é o programa da Gagenda 21. E uma coisa muito interessante, nas reformas que nós estamos fazendo nas escolas, nós estamos trocando, uma coisa de uma coisa simples, mas muito interessante, trocando aí o que nós colocamos na frente, pela luz fria, né. E as escolas que já tinham placa solar, nós agora estamos com o objetivo de manter as placas. A energia está chegando, né, a luz do campo, na costeira, a gente está com o objetivo de tentar manter com uma energia alternativa, que também, de certa forma, você está colaborando, jogando com as ações ambientais, né. Uma outra parceria bacana, que é uma folia gastronômica, que já vem para o lado alimentar. Então, a gente está indo muito nesse sentido de herbários e órfãos nas escolas e preparando as profissionais da cozinha, né, para reaproveitamento alimentar. Isso é muito bacana, né. Isso é muito bacana. Isso tem, assim, um cunho ambiental, uma força muito grande na Gagenda 21. A gente está tendo um resultado, a educação de médio, pelo longo prazo, a gente já está vendo alguma coisa, está percebendo alguma coisa positiva nesse sentido, né. Muito bacana. E a merenda escolar também, feita com a parceria com os produtores rurais locais. Isso foi um outro avanço. Você consegue colocar na merenda das crianças um produto do agricultor local e automaticamente você percebe que ele tem uma qualidade muito melhor em termos de um produto sem agrotóxico. O produto que a gente fala hoje em dia está caríssimo, né. Ele é meio um produto que você conta com preço diferenciado no mercado. E a gente está dando essa abertura, esse valor, evidentemente, ao agricultor local e melhorando a qualidade da merenda escola. A criança percebe, né, que existe uma diferença, né. Percebe. É uma coisa que... A criança, às vezes, não tem muito esse hábito de... É cultural, né, de folha e tal. Mas a gente está, aos poucos, lançando e com orientação dos padrinhos da escola, que normalmente são chefes, né. Então, envenda-se uma receitinha e chama a atenção do aluno, pelo menos para ele provar. E a gente está percebendo que, quando ele prova, aí ele observa um sabor e passa a desejar e passa a saborear melhor a cadeirinha. Muito bacana. Valdemir, você sempre está de parabéns na condução dos trabalhos sobre meio ambiente dentro da Secretaria da Educação, viu. Incansável o seu trabalho. Há 20 anos, estamos aí. Obrigada. Acho que aqui é um canal bacana para divulgar e para abrir a porta para nós, parceiros, que desejaram ajudar a gente na educação. Muito obrigada. Boa vez. Muito obrigada, Valdemir, pela participação. Obrigada.